Juntei repolho com carne moída e impressionei a todos com essa receita. E para fazer esse almoço delicioso, nós vamos precisar de um repolho. Pegue uma faca e corte esse repolho em rodelas, do jeito que eu estou fazendo aqui. Aproveita e já comenta de que cidade você está assistindo esse vídeo, para eu te mandar aquele abraço especial. Cortamos em rodelas do jeitinho que está aqui. Agora é só colocar pimenta moída por cima. E um pouquinho de sal a gosto. Reserve o repolho. Em seguida, você vai precisar de 500 gramas de carne moída de sua preferência. Junte meia cebola picada, 3 dentes de alho, salsinha e cebolinha a gosto e sal também a gosto. Com as mãos higienizadas, mexa tudo muito bem. Depois que mexer tudo muito bem e pegar todo o sabor na carne, nós vamos fazer uma massa com a nossa carne e abrir ela em uma rodela grande para colocar por cima do nosso repolho. Ela tem que ficar no formato do repolho, igual vocês estão vendo aqui. Em seguida, nós vamos pincelar um pouco de azeite por cima, para a nossa carne não ressecar. Deixe reservado. E em uma vasilha, coloque uma xícara de chá de queijo cremoso, qualquer um de sua preferência. 100 gramas de mussarela ralada, 2 colheres de sopa de molho de tomate, salsinha e cebolinha a gosto e misture tudo muito bem. Ah, não esquece de curtir esse vídeo, hein? Estou de olho em vocês, para eu trazer mais receitas gostosas. Vamos pegar agora o nosso creme e passar por cima da carne. Vocês não têm ideia de como isso vai ficar delicioso, pessoal. Pode caprichar no creme, que é isso que vai dar todos os toques especiais para o nosso almoço. Reserve. E agora nós vamos cortar uma batata. Eu escolhi aqui a batata inglesa, mas pode ser batata doce também, ou qualquer batata que você preferir, tá, pessoal? Cortem em fatias aí com mais ou menos um dedinho de espessura, tá? Não pode ser muito fina, senão ela queima. E aí depois, nós vamos untar uma forma e colocar as batatas por cima. Pode colocar uma por cima da outra, não tem problema. Vamos temperar com um pouquinho de pimenta do reino. Isso é a gosto, você pode colocar a quantidade que você quiser. E pode colocar outros trempeiros, se você preferir também. E coloque sal a gosto. Também vamos untar outra forma com azeite, para colocar o nosso repolho. E assim ele não queimar. Vamos levar agora ao forno aquecido a 180 graus e deixar lá por 30 minutinhos. 30 minutinhos depois, tá pronto o nosso almoço. Olha só que delícia, que fácil, que rápido, pessoal. Um almoço completo e mega gostoso para vocês. É sério, façam que vocês não vão se arrepender. Se fizer, tira foto ou me marca, que eu quero ver a receitinha de vocês. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau. Tchau, tchau.